Olá pessoal, mais um vídeo. Dessa vez estarei falando sobre o que eles não contam para você, que eu deduzi, descobri, pesquisei, fiz muita coisa para poder falar isso para vocês. Já andei falando nas minhas lives e vou tornar a falar aqui. Se eu estiver por acaso olhando para o outro lado, é normal. Vou fazer uma adição mínima nesse vídeo, porque a coisa não está muito boa por lá de cá. Mas eu irei fazer esse vídeo da melhor forma possível para vocês, que vocês também merecem. É o seguinte, eu estou me referindo a exatamente, precisamente, sobre como o YouTube realmente entrega nossos vídeos. Como é que o algoritmo do YouTube realmente funciona sem muita magia, sem muita lero, lero, blá, blá, blá. Simples. Como é que funciona? Eu tenho falado isso nas minhas lives. Gente, nós temos que apenas nos preocupar com a retenção, reter o nosso público. Quanto mais a gente retém o nosso público, mais o algoritmo entende que as pessoas estão gostando desse vídeo, do vídeo seu. Então, como é que o YouTube analisa o quê? O vídeo ou as pessoas que assistem os vídeos? Exatamente, ele analisa as pessoas. Se vocês fizerem qualquer pesquisa, não precisa ser nem no próprio YouTube, mas sim no Google, por exemplo, o que você pesquisar vai ser oferecido a você através de comerciais. Pode ver, pode reparar isso. Eu recentemente entrei em uma pesquisa, fiz uma pesquisa de aluguel de carro, e toda vez que eu entro num vídeo de um amigo, aparece lá a propaganda de uma locadora. É impressionante a velocidade e a expertise do algoritmo do YouTube com relação a essa coisa. E aí o que é que acontece? Quando ele sabe do nosso vídeo, o que é que ele vê do nosso vídeo? São os metadados que vêm na capa, que vêm no título, que vêm na descrição, nas tags, nas hashtags e etc. Até no que a gente fala. Isso eu venho falando direto ultimamente nas minhas lives. E aí o que é que acontece? Gente, prestem bem atenção. Bom, a partir do momento em que o algoritmo entende do que se refere, do que se trata o seu vídeo, ele passa a oferecer para aquelas pessoas que já são inscritas no seu canal, que estão sempre vindo para o seu canal, através de notificações. Essas notificações são enviadas para as pessoas. Se essas pessoas assistem por um bom tempo esses vídeos e engajam com ele, ou seja, deixa o like, compartilha, comenta, certo? Faz qualquer coisa com relação àquele vídeo. O YouTube entende que essas pessoas na qual foi entregue inicialmente, está gostando do vídeo. A partir daí ele começa a entregar para mais e mais pessoas. É assim que funciona, não tem outra coisa. A coisa funciona dessa maneira que eu estou falando. Eu já fiz vários testes, já pesquisei um bocado a respeito desse assunto e cheguei a essa conclusão. Posso estar errado? Posso, não sou dono da razão. Mas a coisa funciona exatamente assim. Mantenha seu público assistindo seus vídeos, assistindo seu canal, tudo que está no seu canal. Envolva, faça envolvimento com essas pessoas, que com certeza seu canal irá crescer aqui na plataforma. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí e não esqueçam, deixem nos comentários se vocês viram eu falando isso ou outras pessoas falarem já sobre como realmente funciona o algoritmo. Não tem muita ciência não. É basicamente isso. Eu vou ficando por aqui me despedindo de vocês. Como sempre me despeço. Um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!